Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros apresenta A Costureira de Cair Cana, de Gail Tsema Clemon. Grupo Pensamento, Editora Selman. Narração por Estela Tobar. Nota da Autora As histórias contadas neste livro são o resultado de três anos de entrevistas e pesquisas de campo em Cabul, Londres e Washington, D.C. A segurança no Afeganistão só piorou nesses últimos anos. Eu alterei os nomes de muitas pessoas que aparecem nas páginas deste livro como medida de proteção ou por respeito ao desejo de privacidade delas. Atendendo ao pedido de algumas, eu também omiti certos detalhes de menor importância, mas que tornariam as personagens deste livro facilmente identificáveis. Eu me esforcei, arduamente, para manter a precisão das datas e períodos relacionados às suas histórias. Mas admito que, às vezes, eu possa ter escorregado em meio a tudo que se passou no Afeganistão nas últimas três décadas e nos anos que se passaram desde o começo deste relato. Introdução Aterrissei pela primeira vez no Afeganistão numa fria manhã de inverno, em 2005, depois de dois dias de viagem de Boston a Dubai, via Londres. Meus olhos ardiam e minha cabeça girava. Demasiadamente ansiosa para conseguir dormir, eu havia passado toda noite em pé no Terminal 2 do aeroporto de Dubai, à espera do voo da companhia aérea ariana, que me levaria para Cabul, marcado para decolar às seis e meia da manhã. A companhia aérea Fegan exigia que os passageiros estivessem no aeroporto com três horas de antecedência, o que tornava a procura por um hotel um problema fora de cogitação. Os destinos dos voos anunciados para antes do amanhecer no grande painel preto pareciam levar aos lugares mais exóticos do mundo. Karachi, Bagdá, Kandahar, Luanda. Percebi que eu era a única mulher no aeroporto, e acomodada sobre o parapeito de uma janela situada num canto do saguão do Terminal 2, pouco imobiliado, esperando carregar meu celular, fiz de tudo para me tornar invisível. Mas podia sentir os olhares intrigados dos homens que passavam por mim, usando suas chalvar camis soltas, empurrando seus carrinhos de bagagem com pilhas altas de malas, estourando de tão abarrotadas, amarradas com fortes cordões marrons. Imaginei que eles estivessem se perguntando que raios aquela mulher jovem estava fazendo ali, sozinha, às três horas da madrugada. Para ser sincera, eu também estava me perguntando a mesma coisa. Entrei no banheiro feminino, totalmente desocupado, cuja limpeza tinha acabado de ser feita, para trocar minha vestimenta de Boston, um blusão de gola olímpica, um par de jeans da marca Casio e botas inglesas de couro marrom, por um par de calças pretas, uma camiseta preta de mangas compridas, um par de sapatos pretos aerosoles e meias também pretas. A única cor que eu fiz concessão em usar era uma malha de lã solta de cor ferrugem que eu havia comprado numa loja New Age em Cambridge, Massachusetts. Minha amiga Laia havia me emprestado um chale de lã preta para cobrir a cabeça, que procurei jogá-lo casualmente sobre a cabeça e os ombros, como ela havia me ensinado quando estávamos sentadas juntas, um divã forrado de pelúcia, a milhares de milhas e mundos de distância, em seu quarto no alojamento para estudantes da Harvard Business School. Agora, 24 horas depois, sozinha num esterilizado banheiro do aeroporto de Dubai, eu coloquei e recoloquei umas 12 vezes o chale até achar que minha aparência estava passável. Olhei-me no espelho e não me reconheci. Ah, está ótimo. Eu disse em voz alta para meu reflexo com ar de preocupação. A viagem vai ser ótima. Uma confiança fingida. Calcei meus sapatos de sola de borracha e deixei o banheiro feminino. Oito horas mais tarde, eu desci a escada de metal para pisar no solo calcetado com o macadame do Aeroporto Internacional de Cabu. O sol brilhava intensamente e a fragrância de um ar carbonizado de inverno, frio, porém misturado com fumaça, penetrou diretamente em meu nariz. Eu segui me arrastando e tentando não deixar o chale de alaia cair, enquanto arrastava atrás de mim o carrinho com a bagagem. Eu tinha que parar a todo instante para prender o véu. Ninguém havia me avisado sobre a dificuldade de mantê-lo preso enquanto andava. E mais ainda quando eu tinha que arrastar uma pesada bagagem. Como é que as mulheres à minha volta conseguiam andar com tanta desenvoltura e graça? Eu queria ser como elas. Mas em vez disso eu parecia ridícula. Uma estrangeira desajeitada parecendo uma patinha feia se atrapalhando entre os cisnes locais. Eu esperei por uma hora naquele aeroporto, estilo década de 1960, impressionada com as carcaças dos tanques russos ainda continuarem ali ao lado das pistas de pouso e decolagem, décadas depois de os soviéticos serem deixados ao Afeganistão. Entrei na fila para mostrar o passaporte e tudo correu de maneira rápida e sem incidentes. Até ali estava indo tudo bem, eu pensei. Mas então, depois da passagem pela alfândega, as pessoas ao meu redor começaram logo a se dispersar para todos os lados, demonstrando um senso de propósito que eu absolutamente não tinha. Senti uma forte pontada de ansiedade atravessar meu estômago ao constatar que eu não tinha ideia do que fazer nem para onde ir. Os jornalistas que viajavam para lugares distantes e arriscados normalmente contam com a colaboração de ajudantes, homens ou mulheres locais que providenciam seus deslocamentos, entrevistas e hospedagem. O meu era um jovem chamado Mohamed, que não dava as caras. Revirei minha carteira à procura do número de seu telefone, me sentindo desamparada e assustada, mas tentando manter a aparência de alguém com firmeza de propósito. Onde é que ele poderia estar? Eu me perguntava. Será que ele havia esquecido da americana, ex-produtora da ABC News, a quem ele havia prometido por e-mail buscar no aeroporto? Finalmente encontrei o número de seu celular anotado num pedaço de papel amassado no fundo da minha bolsa. Mas eu não estava conseguindo ligar para ele. Eu havia feito a minha parte carregando devidamente o meu telefone celular do Reino Unido, mas meu chip de Londres não estava funcionando ali em Cabu. Tanta trabalheira para nada. Passaram-se dez minutos, depois vinte e nada de Mohamed aparecer. Eu me imaginei ali parada no aeroporto de Cabu, cinco dias depois. Vendo as famílias afegãs atravessar correndo as portas de vidro, eu me sentia ainda mais sozinha do que havia me sentido no Terminal 2 do aeroporto de Dubai às três horas da madrugada. Apenas o sisu dos soldados britânicos andando em volta de imponentes tanques da OTAN em frente ao aeroporto me proporcionava um pouco de alívio. Se o pior acontecesse, eu pensei. Eu poderia procurar os britânicos e pedir ajuda a eles. Nunca antes a presença de um tanque militar no aeroporto me havia sido tão tranquilizadora. Finalmente, eu vi um sujeito barbudo de vinte e poucos anos vendendo cartões telefônicos, balas e sucos numa pequena banca num canto da porta de entrada do aeroporto. Com uma nota de cinco dólares na mão e um grande sorriso na cara, eu lhe perguntei em inglês se podia usar seu celular. Sorrindo, ele estendeu pra mim. Mohamed? Eu disse berrando pra ter a certeza de que ele estava me ouvindo. Alô? Alô? Aqui é Gail, a jornalista americana. Estou aqui no aeroporto. Onde você está? Olá, Gail. Ele disse calmamente. Estou aqui no estacionamento. Há duas horas que estou aqui. Nós não temos permissão pra chegar mais perto por questões de segurança. Simplesmente siga as pessoas. Estou esperando por você. É claro. Restrições por questão de segurança. Como é que eu não havia pensado nisso? Tive de empurrar meu próprio carrinho prateado, sobrecarregado de malas, por uma distância de dois campos de futebol até o estacionamento, a quilômetros dos tanques da OTAN e seus soldados britânicos. Lá, como ele havia dito, estava Mohamed, sorrindo calorosamente. Bem-vinda a Cabu. Ele me saudou, pegando meu saco de lã verde e de Bauer, cheio de lanternas, roupas de neoprene e cobertores de lã que eu havia comprado especialmente pra aquela viagem. Eu fiquei me perguntando quantos estrangeiros ingênuos Mohamed já havia recebido daquela mesma maneira acolhedora. Ele, que também era jornalista, havia trabalhado por muitos anos com jornalistas estrangeiros. Uma amiga da CBS News de Londres havia insistido pra que eu contratasse seus serviços, porque sabia que ele era um profissional experiente e confiável. Exatamente o que eu necessitava em Cabu, no inverno de 2005, época em que os ocasionais ataques com foguetes e bombas haviam assumido o caráter de plena insurgência. Naquele momento, eu me senti grata por ela ter insistido. Nas ruas da capital afegã, a liberdade que imperava para todos resultava numa cacofonia de amputados andando de muletas, carros colados com fita adesiva, burros de carga, bicicletas movidas a combustível e veículos utilitários das Nações Unidas, todos competindo pelo direito preferencial de passagem, sem faróis para guiá-los, com apenas alguns policiais para controlar o trânsito. A sujeira pegajosa do ar escuro de Cabu se agarrava a tudo. Pulmões, suéteres, lenços de cabeça e janelas. Era uma recordação perniciosa de décadas de guerra nas quais tudo, desde as árvores até o sistema de esgoto, havia sido destruído. Eu jamais havia visto uma cidade que funcionava como uma terra sem lei. Os motoristas avançavam à dianteira de seus veículos até chegar a duas polegadas de nosso Corolla Toyota Azul, para então subitamente disparar de volta para sua própria pista. Música afegã era tocada em alto volume nos veículos Toyota, Honda e Mercedes, presos como nós no trânsito congestionado. Reinava na cidade um barulho ensurdecedor de buzinas. Velhos de cabelos brancos com cobertores de lã jogados sobre os ombros avançavam para frente dos carros, fazendo parar o trânsito e não estando nem aí para os veículos em movimento. Evidentemente que eles, como todo mundo, estavam acostumados a tal selvageria do caos incontrolável que reinava em Cabu. Mas eu não estava. Eu era uma marinheira de primeira viagem. Eu estava em férias de inverno do meu segundo ano da MBA na Harvard Business School. O jornalismo sempre havia sido meu primeiro amor. Mas um ano atrás eu havia largado meu emprego como responsável pela cobertura das campanhas presidenciais para a editoria política da ABC News, onde havia passado grande parte da minha vida adulta. Com 30 anos, eu dei o salto e decidi seguir minha paixão por desenvolvimento internacional, certa de que se eu não fosse naquele momento, não seria nunca mais. De maneira que eu havia trocado o ninho acolhedor do meu mundo de Washington DC por uma carreira universitária. A primeira coisa que eu fiz foi começar a procurar um tema rico em histórias que ninguém mais estava cobrindo. Histórias que tinham importância para o mundo. O assunto que me atraiu foi o que dizia respeito às mulheres que trabalhavam em zonas de guerra. Uma forma de empreendedorismo particularmente intrépida e inspiradora que ocorre regularmente bem no centro dos conflitos mais perigosos do mundo. E seus resultados. Eu comecei minha pesquisa em Ruanda. Eu fui para lá com o propósito de ver com meus próprios olhos como as mulheres desempenharam um papel na reconstrução de seu país, criando oportunidades de negócios para elas mesmas e para outros. As mulheres representavam três quartos da população de Ruanda, imediatamente após o genocídio de 1994. Uma década depois, elas continuavam sendo maioria. As autoridades internacionais, todas masculinas, de sua capital Kigali, me disseram que não havia nenhuma história para contar. Que as mulheres de Ruanda não eram donas de pequenos negócios, que elas trabalhavam apenas no setor muito menos lucrativo da informalidade, vendendo frutas e peças de artesanato em pequenas barracas montadas nas calçadas. Minha pesquisa me mostrou que eles estavam errados. Eu encontrei mulheres que eram donas de postos de gasolina e que dirigiam hotéis. E as vendedoras de frutas que eu entrevistei estavam exportando abacates e bananas para a Europa duas vezes por semana. Logo depois, escrevi para o Financial Times o ex-perfis de algumas das mais bem-sucedidas empreendedoras que eu havia encontrado. Inclusive uma empresária que vendia cestos para Macy's, a mais famosa rede de lojas de departamentos de Nova York. Agora, apenas alguns meses mais tarde, eu estava em Cabo, novamente a serviço do Financial Times, para fazer uma reportagem sobre um fenômeno surpreendente. Uma nova geração de empresárias afegãs que havia surgido na esteira da tomada do poder pelo Talibã. Eu havia também me prontificado a encontrar uma protagonista para um estudo de caso que faria parte de um curso oferecido pela Harvard Business School no ano seguinte. Meus antigos colegas de rede de notícias haviam tentado ajudar a me preparar para a estadia em Cabo e abriram o caminho fornecendo seus contatos. Mas assim que cheguei lá, percebi quão pouco eu sabia de fato sobre aquele país. Tudo que eu tinha era o desejo apaixonado de encontrar uma história. A maioria das histórias de guerra e suas consequências eram inevitavelmente focadas nos homens, nos soldados, nos veteranos que regressavam e nos estadistas. Eu queria saber o que era a guerra para aquelas que eram deixadas para trás, as mulheres que se viravam para continuar vivendo mesmo quando seu mundo se partia em dois. A guerra obriga as mulheres a reorganizarem suas vidas e muitas vezes as coloca à força, inesperadamente e despreparadas, no papel de provedoras da família. Tendo que responder pela sobrevivência da família, elas inventam formas de sustentar seus filhos e ajudar suas comunidades. Mas suas histórias raramente são contadas. Estamos muito mais acostumados e nos sentimos muito mais à vontade a ver as mulheres sendo retratadas como vítimas de guerra que merecem nossa compaixão do que guerreiras sobreviventes que nos impõem respeito. Eu estava decidida a mudar esse quadro. Cheguei, portanto, a Kabul em busca dessa tal história. A situação das mulheres afegãs havia atraído a atenção de todo mundo depois da retirada do poder do Talibã pelas forças americanas e afegãs que se seguiu aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Eu estava curiosa por saber que espécie de empresas as mulheres estavam criando num país em que poucos anos atrás elas haviam sido proibidas de estudar e trabalhar. Eu trazia comigo de Boston quatro páginas grampeadas escritas em espaços simples contendo nomes e endereços de e-mail de possíveis fontes, resultado de semanas de conversa com repórteres de televisão e jornais, contatos de rava de voluntários que estavam trabalhando na região. Discuti com Mohamed as ideias que eu tinha sobre prováveis pessoas que poderiam ser entrevistadas. Enquanto tomávamos xícaras de chá no salão vazio de um hotel frequentado por jornalistas, eu perguntei se ele conhecia alguma mulher que estava dirigindo o seu próprio negócio. Ele riu. Você sabe que no Afeganistão os homens não se metem no trabalho das mulheres. Mas depois de pensar por um momento, olhando para mim, ele admitiu que sim, que havia ouvido falar de algumas mulheres de Cabu que haviam criado suas próprias empresas. Eu desejei que ele estivesse certo. Eu passava os dias ocupada em procurar contatar as possíveis pessoas a serem entrevistadas da lista que tinham comigo, mas sem resultados. Muitas das mulheres cujos nomes me haviam sido fornecidos estavam dirigindo organizações não governamentais, as ONGs que não tinham nada a ver com negócios. Na verdade, eu fui informada que quando a comunidade internacional aterrissou em massa no Afeganistão, em 2002, era mais fácil fundar uma ONG do que uma empresa. Os incentivos haviam sido criados anteriormente. Funcionárias americanas em Washington, em Cabu, podiam estar favorecendo mulheres de negócios afegãs, promovendo eventos públicos e gastando com eles milhões de dólares do governo. Mas ali estava eu, lutando por encontrar uma única empresária com um plano viável de negócios. Com certeza ela existia. Mas eu estava procurando no lugar certo. Meu prazo estava se esgotando e eu estava começando a temer que teria de voltar para casa de mãos vazias, decepcionando tanto o Financial Times quanto o meu professor de Harvard. Foi então que finalmente uma mulher que trabalhava com a organização Sem Fins Lucrativos de Nova Iorque, a B.P.E.S., me falou de Camila Siddique, uma jovem costureira que havia se tornado uma empresária do ramo de confecção de roupas. Ela não apenas dirigia seu próprio negócio, eu fui informada, mas também havia conseguido, ainda na adolescência, iniciar seu improvável negócio durante a era Talibã. Finalmente, eu estava sentindo a excitação que anima a vida de todo repórter, o surto empolgante de adrenalina causado por uma notícia que dá sentido à sua vida profissional. A ideia de uma mulher vestida de burka iniciando um negócio bem diante do nariz do Talibã era algo, com certeza, admirável. Como a maioria dos estrangeiros, eu havia imaginado que as mulheres afegãs tivessem sido durante todo o domínio do Talibã prisioneiras silenciosas e passivas à espera que sua prolongada prisão domiciliar chegasse ao fim. Eu estava fascinada e curiosa por saber mais sobre elas. Quanto mais eu escavava ao meu redor, mais eu percebia que Camila era apenas uma entre muitas jovens mulheres que haviam trabalhado durante todos os anos do regime Talibã, movidas pela necessidade de ganhar dinheiro para sustentar suas famílias e pessoas queridas quando a economia de Cabu foi esmagada pelo peso da guerra e da má administração, elas transformaram pequenas brechas em grandes oportunidades e inventaram maneiras de burlar as regras. Como as mulheres de todo o mundo sempre haviam feito, elas abriram um caminho para seguirem em frente em prol de suas famílias. Elas aprenderam a manipular o sistema e até mesmo a prosperar dentro dele. Algumas se tornaram funcionárias de ONGs estrangeiras, em geral na área de saúde da mulher, cujas organizações tiveram permissão do Talibã para continuar atuando. As médicas puderam continuar trabalhando. E também as mulheres que ensinavam a outras noções básicas de higiene e práticas sanitárias. Algumas ensinavam em escolas clandestinas, davam cursos para meninas e mulheres que cobriam tudo, desde operar o Microsoft Windows até matemática e Dari, a língua iraniana falada no Afeganistão. Bem como o livro sagrado do Alcorão. Esses cursos eram realizados por toda a cidade de Cabul em casas particulares, ou ainda melhor, nos hospitais de mulheres, a única zona segura permitida pelo Talibã. Mas as mulheres jamais podiam abandonar totalmente a guarda. As classes eram dissolvidas no mesmo instante em que alguém vinha correndo a avisar que o Talibã estava se aproximando. Outras ainda, como Camila, criavam empresas em suas próprias casas e arriscavam sua segurança em busca de compradores para as mercadorias que produziam. Com vocações diferentes, todas essas mulheres tinham uma coisa em comum. Seu trabalho significava para suas famílias a diferença entre sobreviver e morrer de fome. E elas fizeram isso por iniciativa própria. Ninguém havia contado detalhadamente as histórias dessas heroínas. havia diários comoventes que relatavam a brutalidade e o desespero da vida dessas mulheres sob o domínio do Talibã. Além de livros inspiradores sobre mulheres que criaram novas oportunidades depois do recuo forçado dos Talibãs. Mas essa história era diferente. Ela era sobre mulheres afegãs que se apoiavam mutuamente quando o mundo ao redor as havia esquecido. Elas se apoiavam e apoiavam suas comunidades sem nenhuma ajuda exterior ao seu pobre país ao quebrado. E nesse processo refizeram seu próprio futuro. Camilla é uma dessas jovens mulheres e a julgar pelo impacto duradouro que seu trabalho teve sobre o Afeganistão dos dias de hoje é justo dizer que ela é uma das maiores visionárias. Sua história nos diz muito sobre o país para o qual nós continuamos enviando tropas quase uma década depois de soldados de infantaria do Talibã terem deixado de patrulhar as ruas do lado de fora da porta de sua casa e nos oferece um rumo enquanto observamos para ver se a década passada de progresso modesto se revelará um novo começo para as mulheres afegãs ou uma aberração que desaparecerá quando os estrangeiros forem embora. Decidir escrever sobre Camilla foi fácil mas escrever sobre ela na realidade não foi nada fácil a segurança foi para o espaço durante os anos em que passei entrevistando os familiares amigas e colegas de Camilla homens bomba e ataques aéreos aterrorizavam a cidade com cada vez mais frequência e potência às vezes ele chegava a ter um nível tal de sofisticação e coordenação que obrigava os cidadãos de Cabu a permanecerem em suas casas ou locais de trabalho por horas a fio até mesmo Mohamed que costumava ser um sujeito estoico chegava a se mostrar nervoso e trazia-me um lenço preto de estilo uraniano de sua mulher para que eu ficasse parecendo mais com as mulheres locais depois de cada incidente eu ligava para o meu marido para ele assegurar que estava tudo bem e implorar que ele não desse muita importância a todas as más notícias dos alertas que ele recebia do Google sobre o Afeganistão enquanto isso por toda Cabu os muros de cimento ganhavam mais altura e a cerca de arame farpado em volta deles ganhavam mais espessura como todo mundo em Cabu eu aprendi a conviver com guardas fortemente armados e sucessivas revistas como medida de segurança toda vez que entrava num prédio ladrões e insurgentes começaram a sequestrar jornalistas e voluntários estrangeiros de suas casas e carros às vezes prestam aqui dinheiro e outras por motivos políticos meus amigos jornalistas e eu passávamos horas trocando informações que havíamos ouvido sobre ataques e possíveis ataques passando torpedos uns para os outros quando os alarmes de segurança nos advertiam sobre quais áreas da cidade nós deveríamos evitar naquele dia numa tarde depois de um dia intenso de entrevistas recebi um telefonema preocupado de uma pessoa da embaixada dos Estados Unidos querendo saber se eu era a escritora americana que havia sido raptada no dia anterior assegurei-lhe que não era eu essa piora da situação a cada dia dificultava o meu trabalho as garotas afegãs que haviam trabalhado com Camila durante o regime talibã tinham cada vez mais medo de me encontrar já que suas famílias ou chefes queriam evitar a tensão que uma visita de estrangeiro costumava atrair outras por medo de serem espionadas por seus colegas recusavam-se totalmente a falar comigo você não sabe que o talibã está voltando ao poder? uma jovem me perguntou num sussurro nervoso ela trabalhava na época para as Nações Unidas mas havia acabado de me informar que trabalhara para uma ONG durante o regime talibã eles estão informados de tudo que acontece ela disse e se meu marido souber que andei falando com você ele me abandonará eu não sabia o que dizer em tais situações mas fazia tudo o que eu podia para proteger tanto as minhas entrevistadas como a mim mesma eu passei a me vestir de maneira ainda mais conservadora do que as mulheres afegãs à minha volta andava com a cabeça coberta com os lenços que havia comprado numa loja de roupas islâmicas de Anaheim na Califórnia e me esforçava para falar Dari a língua local quando chegava às lojas ou escritórios para fazer entrevistas eu permaneci em silêncio pelo máximo de tempo possível e deixava que Mohamed falasse por mim com os guardas de segurança e recepcionistas eu sabia que quanto mais eu fosse confundida com uma mulher local mais protegidos estaríamos uma de minhas saídas para fazer entrevista coincidiu com o docioso ataque matutino a uma hospedaria da ONU que matou cinco de seus funcionários por muitas noites após aquele ataque eu saltava da cama e me apressava a calçar os chinelos toda vez que eu ouvia as pisadas do gato do vizinho sobre a cobertura de plástico que protegia nosso telhado achando que os passos eram de alguém tentando arrombar a casa um amigo sugeriu meio que de brincadeira que eu tivesse uma arma automática AK-47 no quarto para defender nossa casa contra possíveis agressões eu concordei imediatamente mas minhas companheiras de quarto temeram que dada a minha pouca experiência com armas de fogo tal medida criaria mais perigo do que prevenção Camila e suas irmãs também se preocupavam com minha segurança você não tem medo o que dizem seus familiares Malika a irmã mais velha de Camila me perguntou certa vez a situação atual é extremamente perigosa para os estrangeiros concluiu eu tratei de lembrar a todas que elas haviam passado por coisas muito piores e nunca haviam parado de trabalhar por que eu deveria parar elas tentavam protestar mas sabiam que eu estava certa apesar dos riscos elas haviam persistido durante os anos de domínio do talibã não apenas porque tinham de fazê-lo mas também porque acreditavam no que faziam e o mesmo se dava comigo pelo fato de continuar em Cabu e continuar voltando para lá ano após ano eu conquistei o respeito delas e isso fortaleceu nossa amizade e quanto mais eu sabia sobre a família de Camila e seu compromisso com a prestação de solidariedade com a educação seu desejo de fazer a diferença em prol de seu país maior era o meu apreço por ela eu me esforçava para ser digna de seu exemplo com o tempo a família de Camila se tornou parte da minha uma de suas irmãs me ajudava a aprender a língua Dari enquanto outra se esmerava em preparar deliciosos pratos tradicionais do Afeganistão feito de arroz couve-flor e batata para sua hóspede vegetariana vindo dos Estados Unidos quando eu tinha que sair à noite ela sempre tratava de verificar se meu carro estava do lado de fora antes de me deixar calçar os sapatos passávamos tarde sentadas na sala de estar com os pés calçados apenas com meias tomando chá e devorando petiscos feitos de frutas secas do norte quando não estávamos trabalhando contávamos piadas sobre maridos política sobre a situação eufemismo usado por todas em Cabu para se referir à segurança nós cantávamos e dançávamos com as lindas menininhas que eram sobrinhas de Camila e nos preocupávamos umas com as outras o que eu encontrei em Cabu foi uma amizade entre mulheres como eu jamais havia visto antes marcada por sentimentos de empatia risadas coragem e curiosidade diante do mundo e acima de tudo uma paixão pelo trabalho eu percebi isso na primeira vez que encontrei Camila ali estava uma jovem mulher que acreditava do fundo de seu coração que ao criar seu próprio negócio e ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo ela poderia ajudar seu país a superar a situação difícil em que vinha se arrastando por tanto tempo a jornalista em mim precisava saber de onde vinha a força daquela paixão ou daquele chamado e o que a história de Camila tinha a nos dizer sobre o futuro do Afeganistão e o envolvimento dos Estados Unidos nele esta é a história que eu procurei contar e estas são as perguntas que eu procurei responder Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra E não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal Toca Livros trazendo vida a seus livros e aí Toca Livros